Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vlog pro canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sinta-se à vontade pra deixar aquele joinha, se inscrever caso você ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo também pra tá me ajudando aqui na divulgação do canal. Estou aqui com a minha gatinha, né? Coisa linda, braba, gente. Ela é braba. Fala oi, Fendi. Inici. Ela é braba, gente. A gente pega nela e ela se lambe. É isso, gente. Eu vou virar a câmera aqui e vou conversar com vocês e mostrar as coisas aqui. Gente, o pezinho da Ana Clara ali, eu tô limpando. Aliás, eu tô limpando, ó. Eu lavei ontem toda a casa. Tá tudo limpinho, gente. Graças a Deus, ó. A mesa, Ana Clara, não arrumou depois do almoço, mas é só tirar isso aqui daqui, tá? Tudo limpinho. Tô lavando algumas roupinhas. Tem algumas aqui. Já lavei algumas da mão. Gente, queria estar mostrando pra vocês minhas plantinhas. Olha que coisa linda. Foi por isso que eu iniciei o vlog. Olha aqui, gente. Que linda. Não, e olha aqui. Ah, não. Tá fechando, ó. Eu queria mostrar pra vocês que abriu duas amarelinhas e abriu essa aqui, ó, rosinha. Olha que linda, gente. Assim que eu puder, eu vou estar comprando um vaso maior pra eu estar colocando essa jiboia, né? Porque eu acho que ela tá ressecando por conta disso, ó. E eu também fiquei uns dias sem aguar. Aí, ó, a minha cebolinha murchou. É uma pena, né? Meu coentro também tinha murchado, mas aí hoje eu aguei e ele renovou. Aqui, ó, é um pé de pimenta que a Fendi... A Fendi tinha feito as necessidades dela, que já tinha essas plantas aqui, ó, e tinha um pé de pimenta. Mas aí a Fendi fez a necessidade dela aqui e o pé de pimenta morreu. E as plantas ficou. Daí eu deixei. E passei mais um amudinho pra cá. Esse vaso tá lindo. Eu tô pensando em fazer um suporte pra erguer ele e pendurar assim, ó. Vai ficar muito bonito. Tem a minha rosa do deserto, né? A vó da Ana Clara disse que era pra mim bater a beterraba ou então a casca no liquidificador e jogar em aguar. Que diz que vai dar a flor. Ó, esse pedaço aqui morreu, tá vendo? Secou. Esse aqui tá seco, mas em compensação, gente, nasceu esses aqui. Olha que linda que tá também. Nossa, tá muito bonito. Então, aqui eu vou terminar. Vou organizar essa cozinha aqui, porque a Ana Clara já tá atrasada pra ir pra escola. Por isso que ela não arrumou. E aqui eu separei um paninho de prato, de boneca, na cor lilás, que eu não tinha, nunca tinha feito, né? A boneca Esther. Já comecei a fazer o caseado, ó, enquanto as roupas ali batem. Tô usando essa linha aqui. Camila brilhante grossa. Contém 500 metros. Aqui não tá falando a espessura dela. Não fala. Só fala que é 100% polipropileno. Essa linha aqui, gente, é uma linha que eu comprei junto com as outras. Eu não mostrei pra vocês, tá? E eu fiz já um barradinho, ó, hoje. Hoje é 1º de junho. Hoje é 1º de junho de 2023. E eu fiz esse barradinho hoje. Vou fazer essa bonequinha. Talvez eu termine hoje, talvez não. Aqui, olha isso, gente. Gente, que coisa mais maravilhosa. Finalizei esse jogo aqui hoje também, ó. Já gravei videoaula. Só falta editar o vídeo, gente. Meu celular tá descarregando. Vou colocar pra carregar. Enquanto carrega, na hora que derramar água ali, eu vou lavar ali também. Então, assim, eu tô, ó, me virando de em duas, né? Eu gravei o vídeo da videoaula do tapete e também da passadeira. Semana que vem vai estar disponível lá no canal, na segunda-feira. Daí eu já deixei aqui porque eu já quero estar tirando foto, gravando vídeo pra colocar lá no Instagram. E já colocar o preço pra ver se eu já vendo, né? E aqui estamos assim, ó, nessa produção. Aí, qualquer coisa, eu volto aqui com vocês depois. Então, gente, olha só. Passei o caseado aqui nessa bonequinha de... É a Bianca. É a bonequinha Bianca, ó. Passei o caseado e deixei a linha porque talvez eu vou fazer um barradinho nessa boneca. Eu não gosto, mas vou fazer pra diferenciar. Talvez, né? Nem tenho certeza. Gente, tô meia rouca, né? Vocês percebem. A gripe tava muito gripada, mas agora eu tô melhorando. Ó. Esse aqui eu finalizei. Fiz o caseado também. Fiz o caseado dessa de trança. E fiz o caseado nessa lilás. Porque essa aqui já tava pronta. Não fiz agora, não. Ó. Fiz o caseado na lilás. Eu ia fazer elas boneca. Porém, eu lembrei que no sábado eu tenho um aniversário pra ir. E tem uma tia que vai que ela me pediu uns panos de prato. Pelo menos pra mostrar, sabe? Pra ela ver. E aí, o que que eu pensei? Já que eu vou no aniversário, vai ter muita gente, né? Eu não sei se eu vou mostrar lá, se alguém vai ver. Mas vai que alguém veja. Então, eu resolvi produzir paninhos de prato. Tá? Ó. Produzi. Tirei esses aqui. Eu sei que não é muito, né? Mas o que eu consegui já tá ótimo aqui pra mim, né? É... Ela queria com fio de polipropileno. Aí, eu vou tentar fazer aqui o máximo, né? Não quero tá usando as cores que eu vou usar nas bonecas. Porque os vestiginhos da boneca gastam bastante fio. Então, eu não quero tá usando as cores aqui das bonecas. Principalmente, ó, vermelho. Não quero usar vermelho pra fazer os barradinhos, não. Porque vai que não dá pra fazer a sainha, né? Que tem bastante boneca vermelha. Vocês viram, né? Que eu comprei aí. E aí, eu comprei um monte. E aí... É isso, gente. Ó. Já até comecei aqui. Porém, eu vou ter que finalizar o vídeo aqui com vocês. Porque... É isso, gente. Amanhã eu inicio outro vídeo, né? Mostrando aqui tudo pra vocês. Olha que lindo. Esse azul, eu não queria usar, né? Mas eu... Ó, já tô usando o azul. Tem muito azul, né? Então, eu vou tá usando. Porque eu achei bem linda essa... Essa... Estampa, ó. E os xadrezinhos são azuis. E eu acho que vai ficar bonito. É isso, gente. Um vídeo aqui bem rapidinho. Espero que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. Tá? E... Deixa aqui no comentário o que você achou do vlog de hoje. Foi um vlog bem rapidinho, né? Mas é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!